Música Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tudo em sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tudo em sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tudo em sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tudo em sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Traz luz para as sombras Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Pra me encontrar Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar o impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Ao impressionante, infinito e ousado amor de Deus